Olá, olá, boa tarde, meus amigos, aqui do YouTube. Então, já sei que não tenho aparecido, mas hoje estou aqui a fazer um vídeo para vocês, estou a abrir a minha casa, não tenho aparecido, não tenho estado bem a minha cabeça e tal, mas vou tentar fazer aqui um videozinho para nós, olha, tenho que levar esta cabeça, tomar um banho, acabei de dar banho à minha cadela, à minha amiga cadela, my friend dog, my dog friend, um dia este falo inglês para vocês, não sei como, mas pronto, olha, então está tudo despertado, então, como tem passado, eu tenho estado com dor de cabeça, como já tenho dito, como tinha estado a dizer, hoje estou de cor-de-rosa, acho que aí não sei o que é cor-de-rosa, mas estou assim, de cor-de-rosa, e vou tentar fazer aqui um vídeo para nós, que vai ser, vou experimentar aqui uma coisinha nova, que um amigo, vai ser um amigo meu, um amigo novo que me deram, que está aqui, vai ser, vamos ver se eu vou gostar dele, e eu vou fazer aqui um, tentar usá-lo, vou tentar usá-lo, não sei se pode-se dizer a marca, ah lá, ah lá, vamos experimentar, ele faz aqui, vamos ligá-lo, quem vê, dá vermelho, e dá azul, e agora vou só desligar aqui um bocadinho, tem aqui umas luzinhas, estão a ver, que vai ser para melhorar, melhorar a pele, então, vão pondo like, subscrevam, um bom também, um outro canal, que coitadinho, vou só aqui, desligar, porque temos que primeiro lavar a cara, hidratar, e hidratá-la, vou só prender aqui, um cabelinho, pronto, só assim, eu vou desligar a cara, ai, ficou escuro, não sei se ficou, e agora, vamos pôr, um pouco de creme, olha, isto está, quase, 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 a acabar, um pouquinho, de creme, e vamos ver, como vai ser, com o nosso amigo, mas quero que sim, que seja um amigo, porque diz que aquilo é muito bom, eu vou só aqui, buscar aqui, é uma levetinha, uma coisa, que agora, não vou encontrar, querem ver, querem ver, ai, 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 pera, não, é de baixo, e pronto, caiu tudo, assim, você ainda não vai ver, mas escrito, eu sou assim, pronto, tá aqui, uma levetinha, tá aqui, um, um coisinho, pera, vamos ver, botar, botar, ai, agora tenho um, cheio, querendo, vamos pôr do like, pronto, já tirei, agora sim, é verdade, não sei se dá, olha, acho que não vou gostar disto, acho que não vou gostar, deixa eu só ligar uma coisa, mas não dá, espera, a gente vai fazer o mais pequenino, assim, isto é para o contrário, tá, agora sim, meti aqui uma coisinha, e, vamos então, eu quero, a vermelha, a vermelha, vamos ver, como isso trabalha, olha, está pipip, sem só baixar aqui, porque eu vou, me sentar, isto é máscara, que é lift, que é lift, vamos ver, isto que eu tenho que dar, ai, espera, vamos pôr aqui, mais um bocadinho, de, isto, que é para, a gente fazer, assim, vamos sentar, para vocês veem aqui, a diferença, deixa ali a minha camisola, por favor, olha, está quente, olha, vocês não sei se dá para ver, vai ser, um amigo, espetacular, relax, acho que estou a gostar, a ver, eu vou abrir, espero ali, eu vou abrir, espero ali, para, Olha, acabou no fim a bateria. Olha, dura pouco esta. Dura muito pouco a bateria deste. Prontos, agora tenho que fazer isto todos os dias, que é para ver se a pele fica diferente. Vamos ver, pois eu digo. Porque nem todos vão ver, não é? A diferença. Vamos ver se eu não faço alergia a isto. E digam-me, se gostam aqui do meu fatinho. Estou preparadinha. Este vai se vou vestir, mas é um patrón. Este vai se vai, não queres? Gostaram? Olhem, querem ver agora? Só para acabar. Olhem que porcaria que sai. Vão ver? Não sei se dá para ver. Vocês vêm? É nada, não é? Pois já não comigo, não vi nada. Agora tenho que arrumar isto. Preciso de um batom vermelho. Que não tenho. Olha, este vai para o lixo. Coitado. Este é cristalho. É tudo cristalho. Preciso de um batom vermelho. E pronto, agora vou tomar banho. Estou a transpirar, porque está calor. Metam o like. Que é para eu fazer. Mas já sabem. Hoje estou a falar baixinho. É porque a minha cabeça, até a minha voz, me incomoda. É verdade. Mas como eu gosto tanto de vocês. Mesmo assim, doentinho, eu venho aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês. Não se queixem muito. Querem ver mais? Já sabem onde ir. Não é? Não sabem? Deviam saber. Lá vêem muito mais. Tchau. Tchau. Tchau.